E as eleições do último domingo definiram os deputados federais e estaduais que ocuparão as cadeiras nos próximos quatro anos. Treze deles são relacionados ao leste fluminense. Em 2019, serão sete políticos na Câmara de Deputados em Brasília e seis na Assembleia Legislativa do Rio, diretamente relacionados com o leste fluminense. Entre eles está o vereador de Niterói, Carlos Jordi, quarto mais votado no Estado para assumir a Câmara dos Deputados em Brasília. E Flor de Lis, bastante atuante também em Niterói e em São Gonçalo, foi a quinta mais votada no Estado.